O fabuloso método dos envelopes de Nathalia Arcuri. No reality, eu uso um método que eu criei chamado método dos envelopes. Nesse vídeo, eu vou te ensinar como que eu chego aos valores que eu coloco nos envelopes. Esse é o tipo de vídeo que muda a vida das pessoas. Se você hoje quer ter 10 mil, 100 mil, 1 milhão de reais investidos, a sua nova vida financeira começa agora. Porque a Pamela falou que eu tava séria. Olá, meninos e meninas! Sejam muito bem-vindos ao Me Pou, o canal mais rico do Brasil. Esse é um vídeo feito pra você que precisa de organização financeira, mas você não encontra nenhum lugar pra te ensinar isso de um jeito que você entenda e de um jeito que você goste. Meu Deus, Nathalia, isso não é impossível! Assista esse vídeo até o final e depois você me disse, é impossível você gostar de controlar o seu dinheiro. Talvez eu seja hipercontroladora, Jobs? Não, mas não é. Esse vídeo onde eu vou te ensinar como é que eu penso na estratégia pra mudar a vida financeira dos desfudidos lá do reality tem o oferecimento da LickGas, que assim como a Nath, quer dar um gás no seu bolso. Presta atenção nisso aqui. A LickGas tá fazendo uma promoção em que o seu próximo botijão de gás pode sair de graça. São milhares de prêmios de R$100,00. E na hora que você troca o seu botijão de gás ou que você compra o botijão de gás da LickGas, você ganha um cupom. E esse cupom é que vai te dar acesso a um prêmio de R$100,00. Cadastrou o código que vem no cupom que você recebe na hora que você compra o botijão LickGas, você sabe na hora se foi sorteada ou sorteado. É super rápido. Deixei o link da promoção aqui embaixo. Antes de comprar o botijão, dá uma checada se a revenda onde você tá acostumado ou acostumado a comprar tá participando da promoção e boa sorte. 3 mil pessoas mandaram vídeo e se inscreveram pra participar do reality. Apenas 12 foram selecionadas. E como é que eu começo o meu trabalho pra mudar a vida financeira em apenas 4 semanas dessas pessoas? A primeira coisa que eu faço é uma investigação. É como se eu fizesse uma fotografia financeira da vida daquela pessoa. Então como é que você pode fazer isso no seu caso? Você vai fazer uma selfie financeira. É você tirar uma fotografia de você mesma, de você mesmo. Porém, do ponto de vista financeiro. Você gosta de fazer selfie, não gosta? Agora você vai aprender a fazer selfie da sua conta bancária. Como é que faz a selfie financeira? Pega os últimos 3 extratos do banco e as últimas 3 faturas do cartão de crédito. Tá anotando tudo que eu tô te explicando? Porque esse vídeo é tipo uma aula mesmo. É bom você anotar. Vai lá. Eu espero você pegar papel e careta. In the line of duty. Tá, vou continuar então. Pegou os extratos, pegou as faturas, aí sim você vai poder fazer o próximo passo. Se você tem um financiamento, como é que você vai definir quanto de dinheiro você vai colocar em cada envelope? Depende. Eu preparei esta lousa pra você entender com desenhos do que eu estou falando. Nesta lousa você tem 10 quadradinhos. Isso aqui é só quadradinho mesmo, tá gente? Isso aqui não significa nada. São só 10 quadradinhos. É como se cada um desses quadradinhos representasse 10% daquilo que você ganha. Se uma pessoa ganhar mil reais, quanto que ela vai ter em cada quadradinho? Tem. Ponto para a Pamela. Muito bem. Não importa quanto você ganha. Todos os meses, cada salário ou cada ganho que você tem mensal, seja você autônomo, seja você registrado, whatever, você pode dividir sua vida financeira em 10 quadradinhos, em partes iguais de 10. Quantos quadradinhos o financiamento, em geral, as dívidas, deveriam ocupar da sua vida financeira? Pergunto para você. Vamos ver se você sabe. Pensa na sua vida financeira. Depois que você pegou lá todos os seus extratos, quantos quadradinhos o financiamento ocupa da sua vida financeira? Tem gente que os quadradinhos ocupam nada. Gente que não tem dívida, não tem parcela no cartão de crédito, não tem financiamento. Pessoas que se inscrevem nesse canal e já fizeram Netflix. Você já fez um Netflix? Então se inscreve no canal. Netflix é você assistir pelo menos metade dos vídeos desse canal e começar a investir. Se você assistir metade dos vídeos desse canal, você vai investir. Na vida financeira de qualquer pessoa, os financiamentos, dívidas em geral, não deveriam ocupar mais que... um quadradinho. 10% de tudo que você ganha é o máximo que deveria estar indo para as dívidas, segundo a minha metodologia. E é assim que eu começo as minhas avaliações com os personagens do reality Me Poupe. Uma pessoa que recebe líquido R$ 2.000 por mês deveria ocupar quanto com as dívidas? No máximo, R$ 200. Calma! Esse vídeo vai doer mais. Mas às vezes a gente precisa de um chute na bunda para ir para frente. Sinta o pezinho da Nath amaciando a sua busanfa. Vamos fazer aqui uma situação hipotética, mas que talvez você deve conhecer alguém que faz exatamente isso, tá? Por favor, editor, coloca a simulação da Joaquina aqui na tela. A Joaquina ganha R$ 2.200 por mês. Quanto ela deveria ter de dívidas no máximo? R$ 220 em parcelas todos os meses. Em parcelas, tá? Não estou falando do valor total da dívida, estou falando do valor da parcela. R$ 220 é o máximo que a Joaquina deveria ter. Vamos ver qual é a realidade. A Joaquina só em parcelas do cartão de crédito tem R$ 280 por mês só em parcelinha. Ela foi pegando R$ 20 de brusinha aqui, aí ela passou naquela loja do shopping que tem o cartãozinho da própria loja. Ah, são só R$ 30. Quando ela foi ver, ela durante seis meses vai ter só em parcela de um monte de brusinha que ela nem usa mais, R$ 280. Já superou o limite de R$ 220. Mas não para por aí, porque Joaquina se encantou com os R$ 2.200 que ela ia ganhar. Falou, nossa, com esses R$ 2.200, eu posso comprar um carro, hein? Não tem entrada? Vou pegar uma parcela de R$ 560. Afinal de contas, cabe no meu bolso, porque eu sou rica, eu ganho R$ 2.200 por mês. Aí Joaquina pensou o quê? Poxa, a taxa de juros caiu, vou fazer um financiamento imobiliário. E aí foi lá ela e pegou mais uma parcelinha de R$ 670. Somando todas as parcelas de Joaquina, ela gasta R$ 1.510 todos os meses só em parcela. Isso representa 68% aproximadamente de tudo que ela ganha. Ou seja, se o ideal era Joaquina ter apenas um quadradinho tomado por dívidas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e um pouquinho. Isso é o que está comprometido com dívidas na vida de Joaquina. Isso é o que ela tem para viver e para investir. Resumindo. Nesse caso da Joaquina, sobraram só R$ 690 para ela comer, se divertir, investir, viajar. Por quê? Porque ela comprometeu toda a vida dela com parcelas. Se você descobriu que está nessa mesma situação, comenta aqui embaixo. Hashtag Puts. E se você está passando por este exato momento, presta atenção nos próximos passos para você se planejar e se organizar e sair dessa bola de neve. Eu já fiz um vídeo aqui no canal, vou deixar esse vídeo aqui, que tem a explicação mais completa, explicando como é que é o jeito certo de dividir o seu dinheiro. Na minha metodologia, a receita para você dividir o seu dinheiro são 70% para viver o presente e 30% para você investir para o futuro. Mas, Natália, esse dinheiro é só para a aposentadoria. Ops. Sinto muito. 30% para o futuro não significa investir só na sua aposentadoria, dividir em metinhas, metinhas, metas, metonas e metazonas. Para cada meta, você vai colocar um dinheiro. Inclusive, tem meta para esse mês, meta para daqui a seis meses. Então, a ideia é você transformar todos os seus planos e sonhos em metas. Então, esse é o segundo passo que eu uso com todas as pessoas que pedem a minha ajuda lá no reality. Para você fazer isso no seu caso, pensa na sua vida dentro desses quadradinhos. Três quadradinhos deveriam estar sendo usados para o seu boleto pessoal, que é quanto você do presente está pagando para você do futuro. Já que você gosta de um boleto, então, pelo menos, paga para você mesmo e recebe por isso. 55%, ou seja, cinco quadradinhos e meio, são para o que é essencial. Ou seja, tudo aquilo sem o qual você não vive sem. E se você, antes de qualquer coisa, não fizer uma lista do que é essencial para você, você sempre vai ficar naquele comportamento de manada, fazendo o que é importante para os outros e, muitas vezes, você mesma não está dando a mínima. Mas todo mundo compra um carro. Você não é todo mundo, já dizia sua mãe. 5% de tudo o que você ganha líquido deveria estar indo para a sua educação. Não é para a faculdade, é para a sua educação continuada. Aquilo que é o fermento da vida financeira. Se você parou de estudar, você parou de crescer. E se você parou de crescer, você está exatamente ganhando a mesma coisa que você ganhava anos atrás. Só ganha mais quem cresce mais. E se você não crescer, você não vai ganhar mais dinheiro e vai ficar me olhando com essa cara de taxa aí. E 10%, se você fez tudo certinho, deveriam estar indo para não se meta com a minha meta. No caso do reality, não tem como ter este envelope aqui, porque as pessoas não têm condições. Elas não conseguem nem pagar o que é essencial, nem investir. E você só pode ter este envelope do não se meta com o meu dinheiro, não se meta com a minha meta, se você fizer todo o resto direitinho. Se você não fizer, esquece. Mas, Natália, eu não estou entendendo o que eu faço com essas informações. Calma, eu precisava primeiro te mostrar a situação para agora entrarmos com um plano de ação. Então, a primeira coisa, respira fundo. Você não é obrigada nem obrigado a saber de tudo isso, porque ninguém ensinou a gente. Eu estou aqui justamente para te ensinar, porque eu aprendi na batalha, na luta. Meus pais não me ensinaram. Acham que eu fui adotada? Talvez. Não seria um problema. Sua mãe viu as vezes? Ela vê, ela fica puta. Quer dizer que você foi adotada? Antes que eu fosse adotada, eu seria muito feliz, porque eu fui adotada pela melhor família do mundo. Segundo passo, o que você pode fazer para que essas parcelas preencham 10% da sua renda? Como assim, Natália? No exemplo que eu dei da Joaquina, ela gasta 1.510 em dívidas. Então, uma solução é transformar 1.510 em 10% do quanto ela ganha. Mas, Natália, isso significa que ela teria que ganhar 15.100 reais? Significa. Para você poder ter parcelas de 1.510 reais, você precisa ganhar, no mínimo, 15.100 reais. Então, se você tem essas parcelas e não ganha 15.100 reais, saiba que você deu um passo maior do que a sua perna. O problema é você. Mas você não é o culpado nem a culpada. É porque ninguém te ensinou isso que eu estou te ensinando agora. Mas, Natália, isso é muito fora da realidade! Calma que o que eu vou falar agora vai doer. Tirem as pessoas sensíveis da sala. Sim, isso é fora da realidade. Igual a você. E sim, é muito difícil você subir tanto a sua renda para as suas parcelas caberem dentro de 10%. Então, vamos à terceira opção. A terceira opção é algo que eu tenho usado muito com as pessoas do reality, que é renegociar as dívidas para reduzir o valor da parcela, fazer bons acordos com os bancos, diluir essa dívida ao longo do tempo para que uma parcela que hoje é de 600 reais seja uma parcela de 200 reais. Mas, Natália, eu não posso fazer isso! Não só pode, como deve. Você já tentou renegociar as suas dívidas para fazer esse enxugamento e fazer essa parcela caber no seu bolso? Vou dar só um exemplo que aconteceu recentemente. A pessoa tinha uma parcela que ia tomar 2 mil reais da renda dela este mês. Eram três dívidas diferentes, um cheque especial e dois consignados. Pois eu dei como tarefa para ela transformar essas três dívidas diferentes que ela tinha com o mesmo banco em apenas uma dívida de no máximo 500 reais. E foi exatamente o que essa pessoa fez. Ela transformou uma parcela que era de 2 mil reais em uma parcela de 500 reais. E detalhe, os juros que eram de 7% caíram para 2,5%. E ao estender o prazo da dívida, ela vai pagar menos do que ela pagaria antes. Porque além de reduzir o tamanho da parcela, ela também conseguiu reduzir os juros daquelas dívidas. Você é capaz. Você só não tentou. Quando você for fazer isso, se essa é a sua condição, vá cara a cara e saiba por que você está propondo aquilo. Muitas vezes, a gente perde uma negociação para o Sid Nelson porque a gente não tem argumentos. Então, assiste esse vídeo pelo menos três vezes e entenda a lógica. É possível reduzir o valor de parcela para que você tenha fôlego. Imagina se nesse exemplo, em vez da dívida ocupar 68%, ocupasse pelo menos 30%. Ah, mas está longe do ideal? Não é o ideal, mas já é um fôlego para você conseguir pagar suas contas e começar a investir dinheiro. Quem é a pessoa mais endividada que você conhece e que precisa desse vídeo? Pega o link aqui desse vídeo, coloca nos grupos de família, nos grupos de amigos, para todas as pessoas que você conhece. Esse é o método mais simples e eficaz que existe hoje. Se é possível mudar a vida financeira de uma pessoa em quatro semanas, qualquer pessoa consegue fazer isso aqui também através de métodos de enxugamento. E se esse vídeo chegar em 30 mil curtidas, eu vou explicar em detalhes como é que eu monto os envelopes dos meus desfudidos do reality para você poder replicar isso aí na sua vida, na sua casa e com quem mais você quiser. Deixa o seu joinha, se inscreve nesse canal, deixa um comentário aqui se esse vídeo te ajudou porque isso ajuda a gente também a fazer conteúdo, é muito importante para a gente. Beijo para você e até o próximo Hipop. Será que esse ring light cega a pessoa? Depois de muito tempo? Exposta a ele? Espero que não. Verde! É! 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 É!